Música Aqui também, nós estamos vendo, fazendo um experimento dentro do trem. Pra mim, o meu abarelhagem, o meu relógio, tá tudo indo, papá. Quem tá olhando, como o trem tá andando, ele tá vendo, a pessoa que tá olhando de fora, tá vendo uma trajetória que é um triângulo. E, claro, a distância vai ser L aqui e o intervalo de tempo vai ser 2L sobre C. E agora a pergunta, bom, não preciso fazer a conta, vocês sabem que L é maior do que D, porque é a hipotenusa de um triângulo retângulo com um cateto que é D. Porque, claro que L é maior e é claro que o ΔT é maior do que o ΔT0. E que, portanto, houve uma dilatação. Meu intervalo é maior? Quanto maior? Quanto maior eu preciso usar o meu conhecimento de geometria que pra esse triângulo retângulo que é o que eu faço aqui. Eu calculo, aplico Pitágoras e obtenho a relação trivial entre o ΔT0, que é o intervalo que eu meço estando parada no trem, e o ΔT, que é o intervalo visto pelo observador de fora. E, novamente, como ele é ΔT é γΔT0, o γ é maior do que 1, ΔT é maior do que ΔT0 e houve uma dilatação, o intervalo que você vê é maior do que o intervalo no referencial de repouso. O referencial de repouso, deixa eu só chamar a atenção pra vocês, você vê que o começo do intervalo e o fim do intervalo são medidos no mesmo relógio. Por isso que eu falo que é o referencial de aquele efeito que está acontecendo no mesmo ponto. No outro, não. No outro, é um outro relógio, é outra posição. Porque, justamente, ele está vendo a aparelhagem se movimentar. E, agora, por último, a brincadeira da relatividade e da simultaneidade. Então, simultaneidade implica pra você que são eventos que acontecem ao mesmo tempo. Mas, na transformação dos tempos, entra x. Então, se eu pegar um intervalo de tempo num referencial com linha, é essa a relação que eu tenho que fazer. Simultâneo, não tem jeito, porque ΔT é igual a zero. Se for simultâneo em S e ΔT for zero, só mesmo se o Δx for zero. De outra maneira, nunca eventos que acontecem em pontos diferentes vão ser simultâneos para dois observadores. Tá? Então, ou seja, não há mais um conceito absoluto de simultâneo. Então, simultâneo pra mim, simultâneo pra você, se nós estivermos em referenciais diferentes. Não vai dar. Exatamente a brincadeira também da frente esférica, porque nós estávamos falando de pontos que são diferentes. Então, os tempos são todos diferentes. Não pode ser simultâneo pra um. Não será simultâneo pro outro observador. Ainda, como brincadeira também, eu posso derivar das transformações de Lorentz, as transformações da velocidade, das velocidades, né? Simplesmente pegando as transformações de coordenadas e tempo, sim. Se eu tenho, eu tenho dois referenciais, um S' ou um S2' Cada um parte na mesma velocidade, só que no lado dos opostos. Você não tem alguma coisa simultânea pra eles? Não. É só, é fácil de você ver. É fácil de você ver. Porque pros dois, de novo, os dois, se você solta uma frente de luz. A hora que eles estão casados, né? Aí um anda pra cá, o outro anda pra cá. Os dois vão ter que ver, vão ter que estar no centro da esfera. Mas não são as mesmas esferas, não são os mesmos pontos. Como é que eu digo? O que você está pegando que é uma esfera pra um, não são pontos simultâneos pro outro. Porque são posições diferentes. Não são as mesmas posições. Não é a mesma coisa, não é a mesma possibilidade. Isso, exatamente, exatamente. É fácil de enganar, não é? É muito fácil de você... É como uma casca de banana. Escorrega porque está muito arraigado no nosso conceito a ideia da simultaneidade. Bom, então agora, passando pra querendo ver como é que eu transformo velocidades, por exemplo. Eu pego as transformações de Lorentz, transformo nos diferenciais, pra achar a velocidade de um corpo num referencial com linha, que vai ser então dx', dt', eu basta dividir essas duas expressões e eu obtenho a transformação da direita. Vocês veem que a transformação da direita, se não fosse por esse denominador maluco, é exatamente a transformação de velocidades de Galileu. Galileu, né? Galileu é apenas, é o x' igual ao x menos v. Não tem esse denominador maluco, né? Mas o denominador maluco, ele entrou justamente por quê? Porque os seus tempos, o seu dt' aqui, não é igual ao dt. É uma consequência de você não ter a simultaneidade. Da mesma forma, eu posso fazer para as velocidades do corpo na direção y, né? Que no Galileu são iguais e na direção z são iguais e na relatividade não são, simplesmente porque entra o fator que vem da transformação dos tempos. E agora vocês vão, a coisa mais estupenda, né? A transformação inversa é trocando o sinal, né? É aqui, na transparência anterior, eu tinha escrito o linha x, o linha y, o linha z, em função de o x, o y e o z. Aqui eu só inverti, passando o sem linha para a esquerda e com linha para a direita. E a única coisa que eu tenho que fazer é trocar os sinais dos termos que envolvem o v. De onde que vem aquele linha x? Vamos traçar. De onde que ele vem? É sempre o linha x. Ele vem daqui, ó. Está vendo que na transformação do tempo entrou o x? Então, a hora que você diferenciou, que você calculou o dt', que você achou o intervalo infinitesimal, entrou o dx. Então, quando você dividiu pelo dt', você dividiu aqui o dx pelo dt. Então, apareceu o x. E aparece só o x, porque é a direção do movimento relativo. Não aparece, em y não aparece o y, porque no denominador que você está falando. Porque o denominador é sempre o dt', e no dt' só entra o dx. Então, só vai aparecer o ux. Essa é outra casca de banana. Aquele ux é a velocidade, desculpa, é a velocidade de um ponto no referencial sem linha. E o ux' é a velocidade de um ponto que anda. Um objeto que está andando dx' em dt' vai ter uma velocidade em s' que é u' ux'. Espero ter falado certo. É muito índice. Mas você entendeu por que só tem ux no denominador? Porque esse ux no denominador veio exatamente do dt na transformação, de t ou dx na transformação dos tempos. Pronto. E agora, eu vou aplicar aquelas transformações. E vocês vão ver pela primeira vez que meio mais meio não vai dar um. Porque as somas das velocidades relativísticas não é como é no caso newtoniano. Então, por exemplo, suponha você que você... Não precisa ser uma nave espacial, não precisa ser uma nave espacial, pode ser um trem. Eu estou andando, estou me movendo dentro de um trem com velocidade metade de c. E o próprio trem está andando com metade de c também. Eu ando e o trem anda, uma pessoa que vê de fora deveria ver o quê? Um. Deveria ver com velocidade c. Se você aplicar a transformação, você verá que o linha x sendo metade de c e v sendo metade de c, a velocidade relativa, para um referencial de fora, é simplesmente 0,8c. Ou seja, o meio c mais meio c deu 0,8c. Yes. É só aplicar a fórmula. Ou se vocês quiserem, eu faço. É fácil, é meio mais meio dividido por um, mais meio vezes meio, que é 1,25. Então, 1 dividido por 1 em 25, te dá o 0,8. Yes. Se você conclui que não vale a regra da adição. Se você tivesse feito a mesma brincadeira com 0,9c e 0,9c, não vai dar 1,8c. Vai dar apenas 0,9,945c. Diga. Se o referencial fora da Terra, ver uma luz na Terra, que velocidade é essa luz? C. Não preciso nem pensar. É C. Não preciso nem pensar. C. Lembra do postulado. A velocidade da luz é constante, é C no vácuo, né? Claro, estou sempre pensando no vácuo. Independente da velocidade do observador e da fonte. C. Você fala, olha o que você falou. Qual é a velocidade da luz? Não precisa nem escutar o resto. C. É fácil. Postulado. Tá bom? Então, eu cheguei praticamente ao próximo, ao fim da nossa aula, né? Eu queria chamar a atenção para a introdução de uma palestra que o Minkowski deu, três anos depois da teoria do Einstein. E, por sinal, no livro que eu recomendei para vocês, tem a palestra e tem essa frase no começo. Foi uma palestra que ele fez em Colônia, na cidade de Colônia, na Alemanha, numa espécie de assembleia de médicos e cientistas naturais. Então, vocês veem que os cientistas daquela época se reuniam e um físico ia falar de relatividade e de teorias que estavam em moda na física, numa assembleia para cientistas naturais e médicos. Achei fantástico que os médicos também assistissem a esse tipo de palestra. E deve, provavelmente, ter acontecido o oposto, que vinham médicos dar palestras e os físicos assistiam às palestras, né? Então, bem como a gente não vê mais hoje em dia. Mas o Minkowski faz uma frase inicial da palestra que ele dá, que é muito forte, né? As visões de espaço e tempo que eu desejo colocar perante vocês nasceram do solo de física experimental e aí reside a sua força. Elas são radicais. Daqui para frente, espaço em si e tempo em si estão destinados a submergirem em meras sombras. E somente uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. introduzir a ideia de você ter um espaço com quatro dimensões, né? X, Y, Z e, digamos, I, C, T. E fazer a sua descrição nesse espaço. Isso vem com toda uma geometria aliada, né? E, como eu disse, posteriormente usada pelo Einstein na relatividade geral. O que mais? Mas, quando eu comecei a palestra, tinha um cone de luz mostrado para vocês, que é exatamente, foi uma estilização, o símbolo do ano internacional da física, 2005, foi exatamente esse desenho, que é um cone de luz. Então, só para explicar por que o símbolo foi esse tipo de desenho, né? E vocês, de certa forma, não viram o cone nas minhas apresentações, porque o meu desenho era em duas dimensões. Mas vocês estavam vendo o cone, porque o cone, olha, se vocês olharem da esquerda, vocês vão ver a frente abrindo. Se você olhar da direita, você vai ver que está em X, Y, com o terceiro eixo, né? Porque eu pus em perspectiva, não consigo desenhar o quarto eixo, né? Então, conforme o tempo vai passando, a frente está abrindo na esquerda, a frente esférica, e aqui vai te formando o cone na figura da direita. Então, na aula que vem, eu vou retomar um pouco da história, porque essa de hoje foi centrada, essa palestra, essa aula, foi centrada exatamente em função de ser comemorativa desse centenário do Einstein, foi centrada nos trabalhos do Einstein. Na aula que vem, eu vou retomar um pouquinho da história, né? Mostrar que Einstein deu o fecho, mas que havia muitos precessores, né? Muitas pessoas que trabalharam antes dele. E aí nós vamos entrar na parte que envolve energia, massa e energia cinética e quantidade de movimento na aula que vem. Tá bom? Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.